Fala galera, aqui o Banzai trazendo um jogo chamado Dead Orch 2 Necropolis, o jogo vai ser lançado ainda, estamos aqui com a nossa primeira impressão, é o ELI Acesso galera. Vamos começar, aqui não tem português, vou mexer no áudio aqui, em certos games cara, o áudio deles fica muito alto. Muitos acessos de espadas são em inglês cara, em inglês, então... Necropolis, city of the dead, was a place for every soul to find solace in the afterlife, but everything changed when the living invented soul jars, a method to preserve their loved ones forever, the living started to despise death. As their arrogance grew, they turned their eyes upon the necropolis, led by Benevictus, through an interplanar portal, they invaded the city of the dead, leaving no souls or treasures behind. Scavengers are now pillaging the last treasures in the ruined necropolis, but maybe the undead still have an ace in their sleeve. Para. 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 se deve ser movimenta 60 FPS cravados isso é muito bom com acesso antecipado você pode jogar no inventário e você pode vender itens tá E aí é uma dos esqueletos só eles tem condão brother brother esqueleto eu vou dar uma ordem efetiva combate você eles vão te seguir quando você apertar espaço e atacar e etc eu vou te montando para cá e apertar e vai você aperta o r é o que é o rei da morte você veio me salvar mas primeiro você tem que matar a morte o que é inserir o rock please please my lord please brother brother mas você apertar o r que é isso aqui e o dia de casa do rio uau o que é isso aqui Beleza. Fala B-Boys. Fala B-Boys. Muito bom. Você disse bem? Shady Rock. Incrível força. Mas eu não entendo. Por que morrer? Ele ruina o Necrópole. O Necrópolis se ruina. O Necrópolis se ruina. Sua cidade está desesperada e ruínas. O tempo de refazê-la. E estará a forma gloriosa. Quase é isso, né? Eu não manjo muito inglês. Boa. Fala B-Boys. 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 Não é o Exército. Ataque ele mesmo? Ele ataca os inimigos, não, né? Fala B-Boys. Fala B-Boys. Fala B-Boys. Mas finalizar o job Vou ter que ajudar o portal ali Então Come here Come on boys Boys O que é isso aqui? E Fale com a morte Caralho a morte Eu sou isso aí? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caramba Eu vou restaurar o necrópolis agora Vai ser muito trabalho Temos que não se reforçar E treinar Muitos pinions Estátuas, tá bom Pode usar as estátuas Obrigado forte Obrigado Ele está restaurando tudo Restaurou O que é isso aqui? Escoletos Warrior Bom Agora vamos começar Rebuildar necrópolis Invasores Capture Invasores Cidadãos E soltejar Você vai depositar Uma deles no soljar Uhum, uhum, uhum A necrópolis Vai ser reconstruída A necrópolis Sou jar Posso inventar o soljar A necrópolis Depois Tá Hado boys Olha o tanto Olha lá Olha lá É Start For Uhum Uou Nascer Seu irmão Aqui Oh Oh Tofado Boys O que é isso aqui? Portalzinho É O que vocês estão fazendo Boys? Aqui Boys Caraca O mapa Estrotudo Boys Estrotudo Ah Ah Tem o seu rei Ah Tem o seu rei Mais Que mais Vai Destroy 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 Dá pra ver Isso aqui Ah Comandou Vai Vai Mais Então aí Que eu vou Abrir isso aqui Uou Level 2 Vem Você Quem é o Primeiro Level Ah Pressione Tab Caralho Pressione Sua Carta Pringades Após O King O Dead Tá Hum Vida Milistar Tio Vida 60% Me Tio Vai Tio Vida Miss Bye Alguém Servais Certo 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 Tio Seja em Digo Tio 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 é muito maior que o desse aqui tem um baú até os atos olha temos pessoas aqui ele me deu missão ali na frente aqui embaixo tem um coraçãozinho espaço do comandante ou aqui ó tem espaço para esses verdes esse daqui esse daqui interessante você achou um item é dois cliques você já acho que o ex o que é isso aqui mais o ataque aqui tá aqui tá caraca aqui tem um baú eu vi o que tem um baú ali eu vou ali ó a paz mas mas tá aqui em voz ao tanto oi caraca como é que eu vou pegar ali o que é de ser pois pois o que siga um rei pois o que que pega isso aqui é grande caraca ele mesmo solo velho isso aqui tem isso aqui DPS caramba o hammer dá 126 DPS poxa crítica ao chance nossa aqui dá a 107 por 1.3 segundos cara eu vou pegar o hammer o hammer aqui né você estourar vocês aqui não tem restos para o mal é ué ué 5 B 5 B 5 B Cuba Libre Cuba Libre mais aqui ó mais espaço espaço ó lá tem um coraçãozinho aqui hein véi aqui ó já peguei lá isso mano a chave neta e temos aqui cara ele na frente tem coisa isso aqui pera aí galera pera aí que itens né vai tá voando lá isso tá aqui mas aqui mais Olha, ele dá uma retada aqui Nossa senhora, essa espada aqui O que dá essa espada? 129 DPS Uou Peraí, peraí, peraí Não, que peraí não? Paz Paz, alemão Cacete, velho Poma Caraca, liberei todo mundo Sou já, você limpou Nossa Isso aqui é o que? Pau, pau, pau O que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí Cantei isso aqui Chatão, velho 134 DPS Hum As unidades ganham 44% mais dano Sabe o que isso significa, né? Muito mais dano Ó, isso aqui Ó Ó Ó Terceiro tem um cooldown Boa Ah Alguma coisa, merido Eu acho que eu liberei tudo aqui E pra ali, né, mano Voltando, galera Voltando Ele fica muito rápido Quando tem inimigo, né? Necrópolis Aí ele volta pra necrópolis Ah, ele faz o caminho, velho Porra Obrigado, mestre, por minha liberdade O que? Olá, 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 o cara Olá, olá, olá O que? O que? Eu sou o Jai Krapé Thank you Você me sumonou Obrigado Liberou-se Uh Isso aqui tem Liberou-se Ok, boy Aqui? Caramba Véi Enter Esqueleto host Uh Você pode desbloquear talentos Novas habilidades e forças Ó Pera, 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 pera Esqueleto Pera, é, brother Tá, isso aqui, ó Esqueleto Recebe menos damage Tá O que que é isso aqui? Assistente 1 Uou Isso aqui é o quê? Esqueleto Menos 1 de custo O range aumenta Ah, eu tenho que ter isso aqui, ó Eu quero um caveirinha Não tenho caveira Oh, meu Deus Ah Tenho grana Perdi minha grana Tá Fale com Comowner Muito rico Aqui, né Thank you Obrigado pela oportunidade Eu vou pagar com minha gratidão Tá Ok, ok Nossa, ele voa, mano Gostoso Ah 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 Vem points, cara Stone by stone We shall rebuild Vem points network Vem points Fast travel O que que é isso aqui? Minha horde está cheia Segura Segura e raise Minha horde está cheia Ah Horde mapa Cacete, véi Olha só Eu tava aqui, né Você vem pra cá Ó, aqui tem um secreto, hein? Puta merda Nossa Nossa, muito legal Mas tem Ó, segura pra ele Mas tem muitas casinhas aqui, ó Fale com o Kratos Ok Kratos Cadê o Kratos? Kratos Ah É aqui Esse aqui é o Kratos? É aqui? Esse aqui é o Kratos? Vem aqui Não sei Ah Vem points, ó Isso aqui é quest log, ó Que da hora, véi Cara, o waypoint Eu acho que é aqui em cima, não Cadê? Mas tem muita casinha pra você Consertar, né? Aí você vai Hum Ó, reparar, ó Você pode reparar Reparar, ó Animal House Você tem que ir muito cold Aqui, ó Morte Interessante, hein, mano? Caraca, bro Aqui, ó Kratos tá aqui Então você vai ter que vir pra cá Pra fazer a quest Mas a nossa primeira impressão Tá acabando por aqui, mano Jogo delícia, cara Você vai catando vários Summons, mano Olha isso aqui Isso aqui é das caveiras Aí tem vários, vários animais, ó Caveira, animais e tal Você vai catando e vai Dando upgrade O jogo ainda não lançou Vai tá lançando logo, logo Espero que vocês tenham curtido Muito bacana, cara Então Daqui, ó Você é um Oreo Você vai pegando os outros Mano, beleza Então se inscreve no canal Que jogo tá top Deixa o like Pra você não virar Meu summoner Compartilha e se inscreve aí, mano Se inscrevam, galera Deixa eu passar, não, cara Muitos games Novidades aqui Muitos games Muitos games É isso mesmo, cara E deixe nos comentários Se é o seu jogo E até uma próxima Falou